Nós sugerimos vocês tentarem em casa primeiro. Doutor, mas não posso tentar seis meses, um ano? Olha, eu realmente hoje recomendo que depois de três meses vocês já tentem, consultem. Por quê? Porque às vezes os exames demoram e até vocês fazerem os exames vai passar mais um mês ou dois, aí vocês já vão ter cinco ou seis. Se você consulta só com seis meses, depois dos 40, você vai chegar para tratamento com 41, 42. E quais serão minhas chances? As chances vão cair constantemente. Nós sabemos que depois dos 40 anos, a chance de você conseguir, ou seja, a probabilidade de você conseguir um embrião que seja normal, ou seja, que vai me dar um bebê, cai mais ou menos entre 15% e 20% a cada ano que passa. A cada ano que passa, cai entre 15% e 20% a chance de você conseguir um embrião que tenha as características, ou seja, as qualidades normais para nos dar uma gravidez. Isto é depois dos 40. Quando estamos antes dos 40, isso é 5%, 7%, 10%, chegamos aos 40, já passa de 13% ao ano. 13%, 15%, 17%, 20% depois dos 42%. Então, isto é a porcentagem do potencial que vai caindo ano a ano depois dos 40 anos. E aí E aí E aí Obrigado.